E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B Night Attack. O título diz aí, reabastecimento aéreo, reabastecimento aéreo do Seahewer. Vamos fazer um reabastecimento do Seahewer aqui no mapa do Golfo Pérsico. Antes disso, eu vou jogar umas bombas no alvo pertinho aqui da base, só para perder peso. E depois a gente configura o Takan e o Rádio e fala com o JTAC. Desculpe, com o Avião Tech. Deixa eu ver só a configuração dele aqui. Espera aí, como é que está isso aqui? E aí, ver se está certo. É, está certo, não sei nem se está mexendo isso aqui não. Só ver a minha carga aqui. Aí, estamos no DCS Open Beta. Vou jogar quatro bombinhas, beleza. Coisinha sempre, pessoal. Bora lá. Reabastecimento aéreo aqui no mapa do Golfo Pérsico. AV8B Night Attack. Acompanha aí. Só desligar isso aqui. Vamos voar, pessoal. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Vou usar essas peças aqui. Coisinha simples. As nuvens e o final de tarde aqui no Golfo Pérsico. Automático. Beleza. Bomba descendo. Lá vai. Foi. Beleza. Vamos ver elas. Beleza. Beleza. Quatro bombinhas. Beleza. Beleza. Esse assunto está resolvido. Eu estou com quatro e oitocentos. O preset do avião tem que é dezoito. Vamos ver como é que ele está. Agora sim. Vamos fazer o réu, pessoal. Texaco 1-1. Ford 1-1. Requestro de rejeição. Ford 1-1. Texaco 1-1. Proceed to pre-contact at 18.000. At 2. 3. Zero. Ou seja, ele está a dezoito mil pés. A minha velocidade de aproximação é mais ou menos duzentos e trinta. Só configurar o TACAM aqui. Espera aí. Só o sol sair daqui do painel, pessoal. Beleza. TCN. Ligado. No meu caso é 33. Dá Enter. Vem aqui em TR. Já está selecionado. AA. Vamos tirar esse aqui e vamos dar um zoom. Olha ele aqui, a nossa esquerda. Bem nessa setinha aqui. A distância. D, M, E. 11 milhas. Bora lá. Tem que subir para 18.000 pés. Aqui, liga a sonda. Nessa posição aqui, essa luz fica acesa. E ela apaga quando conecta. Quando ele enche o tanque, essas duas começam a piscar. Então, coloca no meio. Mas isso aqui é só no beta. No alpha, eu acho que não está funcionando isso, não. 18.000 pés. Agora, eu estou com 4.600 litros. As nuvens, vocês gostam tanto. São 18 horas e 51 minutos, hora local. 6 milhas. Deixa eu ligar a sonda aqui. Sonda ligada. Ah, cadê o Vzinho, filho? Ah, está bem aqui em cima. Está vendo aqui com o mouse? Deixa eu apontar para lá, ver se tem um Vzinho lá. Tem não, filho. Olha lá. Tem V ali, não. Ah, agora sim. Apareceu. Aqui, olha, pessoal. Olha ele aqui, olha. Facilitar a vida de vocês à noite. Ah, pior, filho. Se aqui à noite, vai ser uma mão na roda, filho. Só com o tacão, não dá não, né? Quanto mais informação, melhor. Vamos subir esse flap aqui. Close. Vamos avisar que nós estamos aqui. Beleza. Estou indo, amigão. Rapidinho, pessoal. O vídeo vai ser curtinho. Agora sim, vamos fazer o reabastecimento aéreo. Vamos recapitular aqui. Está vendo o mouse aqui? A cruzinha do mouse. Onde eu estou apontando aqui com o HUD, vai ser o alinhamento com o avião tanque. Esse painel aqui, a mangueira vai passar bem aqui embaixo. E você não precisa olhar para isso aqui, não, viu? É só chegar devagarzinho e tentar, tentar que ele conecta. É só isso. Eu sei, sacanagem, é só isso. Não é não, pessoal. Tem de praticar, filho. Depois que você consegue a primeira vez, você anima. Aí você faz de novo, faz de novo. Chega uma hora que você está fazendo toda hora. Aí você não quer nem parar de fazer. Duas milhas. Não está visível. Já é noite, né? 18 horas e 53 minutos. Agora sim. O Vezinho está sumindo. Olha lá, na pavia aeronave. Aquele esquema, como já é praticamente noite, ele só vai dar pré-contato quando você estiver bem pertinho dele. Em outras palavras, colado no cangote dele. Esquece não, velocidade. Senão você ultrapassa ele. Olha que negócio. Tem de chegar devagarzinho com o desvoto. Senão ele assusta. Olha lá, o cara gosta de fazer uma curva. Problema não. Nós vamos conectar assim mesmo. O C-Hela e o F-18 é os que tem mais fácil de conectar. Tenta fazer isso com o F-16 ou o A-10 para você ver. Esquece não, pessoal. Não esquece de assinar o sininho aí, não. Não esquece de compartilhar o vídeo. Não esquece de assinar o canal. Senão o YouTube não notifica vocês. Espera aí. Vamos chegar mais perto ali. É abastecimento aéreo. A, V, 8B, Nade, Ataque. Aqui no mapa do Golfo Pérsico. Isso aqui é o DCS Open Beta. É lógico, né? Com essas nuvens aqui, na data de hoje, é ele. Mais perto. Geralmente, eu não vou autorizar nessa distância, não. Pronto. Retornado. O que é que eu falei? 18 horas aqui é considerado noite. Apesar do sol estar lá com aquela cara lá. Então, se é noite, ele só vai liberar quando estiver encostadinho nele. Esse é o requisito. Vamos ver se ele libera. Liberou. Beleza. Bora lá. Agora é concentração aí, pessoal. Chega de conversa. Leve-se bem. Ah, tá vendo aqui, ó? A mangueira centraliza aqui no hood. E a mangueira vai passar aqui embaixo. É o máximo que eu posso falar agora. Qualquer coisa, pergunta nos comentários do vídeo aí. Bora lá. Estou agora com 4 mil libras. Quando eu encher os tanques aqui internos e externos, ele vai ficar com 11. Vai demorar um pouquinho, pessoal. E como vocês sabem, o C-Head é cancerinha para pegar. Mas depois que pega, se você ficar esperto, ele não larga. Ok, autorizado. Ok, autorizado. Bora lá. Alinha com a mangueira, com a saída da mangueira lá. E passa a mangueira aqui debaixo do panel. Bem aqui, ó. Bora lá. Aproveitar que não virou ali. Mais para a esquerda. Devagar. Devagar. Esquenta com ele não. Esquenta com ele não. Ah, se faz parte do show dele. Devagar. Mais para a esquerda. Brincou em, brincou em, brincou em. Passou? Passou. Volta um pouquinho. Muita calma nessa hora. Aquela história. Devagar e sempre. Alinha. Alinha. Mais baixo. Mais baixo. Mais baixo. Mais para a esquerda. Esquenta não, pessoal. Isso é normal. Tem hora que ele pega na primeira e tem hora que não. Brincou em, brincou em, brincou em. Viu que ele deu uma travadinha ali? Brincou em, brincou em, brincou em. Passou, passou. Volta de novo. Tem problema não. Ó, viu? É, 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 é. Olha que eu tava voltando e resolveu pegar o sacana, viu? É sem prazer, viu? Se você der um replay e observar como é que ele conecta, que você vai ver como é que o trem é estranho, viu? Parece que os caras fizeram um gato pra fazer esse trem funcionar. Pera aí, pessoal. Pegou, pegou, pegou. Pegou não. Pegou e soltou. Pera aí. Como eu falei, demora um pouquinho. Às vezes pega na primeira, às vezes não. Mas, geralmente, toda vez que eu tô gravando, ele demora a pegar, viu? É sempre assim. Parece que eu tô gravando. Ó, ele vai gravar, não conecta não, viu? Devagar. Mais baixo. Mais pra esquerda. É até bom, que aí você vê como é que é o sistema. Observa o vídeo aí, que você vai ver as posições onde que ele pega melhor. Beleza, vai virar, né? Problema não, vamos tentar. É nessas horas que o bicho pega. Deixa eu esticar o pescoço um pouquinho pra esquerda aqui. Você vê que tem hora que você tá voltando, ele pega? É, e a coisa aqui é o terror, pô. Pera aí, pessoal. Deixa eu dar um tempo aqui. Respira fundo. Bora lá. Até ele já sabe que tá difícil. Ok, liberou. Bora lá. Acessa o canal que você vai ver. Tem hora que ele pega na primeira, tem hora que não, viu? Isso é normal. Esquenta não. Paciência. Só tô com 3,7. Já, já ele pega. Eu tô aqui só pra fazer essa parte do vídeo. Mais pra esquerda. Mais pra esquerda. Passou, né? Passou, passou, passou. Passou. Esquenta não. Vamos tentar de novo. E o sol tá indo embora. Já, já fica escuro. Aí o vídeo que eu ia fazer a noite vai ter que ser esse aqui, pô. Não precisa olhar pro cesto, pessoal. Esquenta não. Passou, passou. Olha lá onde tá o cesto. Bora lá. Devagar. 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 Mais pra esquerda. Mais pra esquerda. Mais pra esquerda. Passou Ai 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 Eu acho que eu estou demorando demais Estou, eu sei Viu o que eu falei As vezes ele demora E as vezes ele pega na primeira Agora, acha um ponto de referência Na aeronave Olha com o canto do oi Do lado direito aqui Pega um ponto de referência E mantém a aeronave nessa posição Tem hora que ele vai fazer curva E tem hora que ele vai andar reto Mantenha o acelerador Pressionado Olha lá Você viu que demorou um pouco Você não vai querer Você viu que demorou um pouco Nossa senhora Você viu que demorou um pouco Para pegar, né Então você não vai querer Que a mangueira solta, né Você pilota agora Com as pontas do dedo Vamos colocar 11 mil libras, pessoal E na medida que ele vai Enchendo o tanque Ele vai pesando Então ele vai recuando Para trás Deixa eu dar uma trimada aqui É isso aí DCS World AV8B Nade Ataque Fazendo reabastecimento aérea Aqui no mapa do Golfo Pérsico Tem hora que demora Tem hora que demora mais Que eu sei que é, né Mas geralmente demora mais Quando você está gravando Parece que é um imã Um pouquinho para a direita Mantenha um alinhamento aí Você não vai querer Que essa mangueira solta Depois do tempão Que você gastou Para conectar, né Por isso que eu falei O F18 e o C-Hera Depois que eles pegam Ele não solta, não Mas é mangueira, né Já o A10 E o F16 Ai, ai, ai Até o Mirage É fácil Faça assim, né Porque o Mirage É o mesmo fabricante Dessa aeronave aqui O sistema de conexão Deve ser o mesmo Mas se você der um replay Você vai ver Que a maneira Que a mangueira conecta É um jeito esquisito Olhando, né Como eu não posso olhar aqui Ah, vai desconectar Só desacelerar Que ele vai para frente Obrigado Ah, olha lá 11 mil 11 mil libras de combustível Ok, vamos voltar para a base Deu para pegar aí, pessoal Esquece Aquele esqueminha Não esquece de assinar o canal Não esquece de dar o joinha no vídeo E não esquece de compartilhar, pessoal Senão o YouTube não notifica vocês Aí não tem jeito de eu saber, né Mais um vídeo concluído Ou seja, mais uma missão compreenda Reabastecimento aéreo aqui no mapa Do Golfo Pérsico São 19 horas e 10 Praticamente já é noite Mas Até mais, pessoal Obrigado Fui Fui Obrigado.